Música 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 Mas Jorge Já a bicicleta ou não? Está quase Música Hoje é New Bike Day, aquele dia que todo ciclista gosta de saborear de vez em quando Quando adquiro uma nova bicicleta Eu perdi a cabeça, não quis saber Mandei vir E sem mais tretas Esta é a minha nova bicicleta Malta, malta, espera, espera antes de avançarmos Pá, só para lembrar que faltam 100 subscritores para atingirmos Os 10k 10 mil subscritores Eu sei que a New Bike Day para mim, mas Não sejas invejoso e Subscreve Vá lá, não está nada Agora, venha lá a bicicleta Música 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 Porra Bruno, mas porquê agrável? Quando podias ter completado a tua garagem de bicicletas com uma bicicleta de estrada? Possivelmente Possivelmente tem razão Seria o mais completo Mas... Eu detesto andar na estrada E uma bicicleta de estrada obriga-te a andar sempre na estrada E eu queria que esta bicicleta me aproximasse mais da estrada Mas não tanto à estrada Não sei se me estou a fazer entender Música No entanto, num evento em Viena do Castelo no início do ano Eu tive a oportunidade de experimentar um modelo de gravel E que me transferiu boas emoções Daquilo que poderá ser uma introdução do ciclismo de estrada Para mim Com uma bicicleta que me desse polivalência Para, fazendo aquilo que eu gosto Me desse a oportunidade de não só fazer estrada Mas dar uma possibilidade de enverdar por vezes por canhinhos mais estragados E para aqueles fins de tarde, de inverno Em que eu faço bastantes noturnos com o cunhado Em que 95% do trajeto é feito em estrada Iria-me tornar o percurso mais rolante E também me ia melhorar também a nível físico Porque uma bicicleta destas obriga-te a ter uma cadência mais constante Para não falar também de viagens que eu tenho planeadas na minha cabeça Que assentam como numa luva numa bicicleta destas de gravel Que eu, no meu entender, a essência do gravel é muito ligado ao bikepacking Tornando as viagens que são mais longas, mais rolantes E que partilhas mais asfalto Com alguns trajetos mais estragados Muito mais adequada do que percorrê-los totalmente com uma bicicleta de BTT Falando agora um bocado da Cannondale Topstone Carbon 3 E passando um bocadinho em revista aquilo que a equipa de raiz, de origem Estamos a falar de um quadro totalmente em carbono Transmissão Shimano GRX 2x11 46,30 dentes à frente e 11,34 dentes atrás Travões Shimano GRX com discos de 160mm centerlock na frente e atrás Rodas WTB em alumínio de 700mm de diâmetro Pneus Vitória Terreno Dry 38mm de largura Com instalação, neste caso, já em tubo S Guiador em alumínio Pedais Luke X-Track Race Carbon E, para concluir Porta-Bidão Top Peak Shuttlecase Z 3K Carbon Que eu não dispenso em ter em qualquer uma das minhas bicicletas Estas e as que possivelmente possam ver Porque é top A única alteração que eu fiz ao modelo original Aos componentes que vinham com esta bicicleta na caixa Foi, e volto a repetir E já me canso E vocês já estão cansados de me ouvir Foi o Slim Neste caso, retirei o Physique Aliante Delta Que equipava o modelo original E o substituí por um prólogo Dimension AGX O modelo é exatamente igual ao que eu uso na minha scapel Na minha bicicleta de BTT Mas um modelo de gravel Mantendo a mesma filosofia, as mesmas medidas Porque em equipa que ganha, não se mexe E após esse todo o processo O resultado final é uma bicicleta de gravel Apesar, sensivelmente 9,7 kg 9,6 kg 8 kg 9,5 kg Ha! Bruno! Era bom, era? Era bom! Era bom! No meio disto tudo Não poderia deixar de agradecer À JM Graphics Por ter cuidado Um bocadinho Da aparência da bicicleta Sempre ao meu gosto E sobretudo Ao gosto deles Novo grafismo das rodas Identificação da bicicleta Que marca sempre Como tua bicicleta E Proteção Do quadro O que é que eu ia dizer JM Graphics? Mais uma vez Obrigado! E depois da bicicleta montada Exatamente como eu queria Faltava apenas uma tarefa Antes de a levar para o terreno E para isso Fui fazer Um processo Que eu aconselho A todos os ciclistas Que adquirem uma nova bicicleta Façam Por questões De saúde E para isso Tive que ir visitar Um grande amigo Que eu sei Que ia adorar Esta minha nova aquisição Está para tudo Estamos prontos? Estamos prontos Fala-se muito no gravel Estás a falar muito no gravel Então ele diz Epá, por que não? Por que não? E ele começa a praticar gravel E ao fim de pouco tempo diz Epá Isto não me dá Isto nem é estrada Nem me está a dar o prazer Na verdade Não me está a dar nada Até porque o gravel Eu comecei a tomar o pato O? O pato O pato O pato Então é assim O pato voa Mas voa mal O pato anda em água Mas anda mal O pato anda em terra Mas anda mal Ou seja O pato faz tudo Mas faz tudo mal Mas faz tudo mal Ele não é bom em nada Na verdade Pois E depois de tudo pronto Tudo ajustado Tudo afinado Fui E fui fazer Um bocadinho de tudo Tchau 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 Possivelmente até exagerei nos percursos que andei a fazer inicialmente Que fogem do todo Àquilo que eu tinha idealizado para esta bicicleta No entanto Eu tinha que perceber até onde é que eu podia ir Ora bolas Não apetecia nada Mas as alternativas são piores Vou até aqui mesmo por aqui Vamos ver o que é que isto vai dar Vamos tentar E a verdade É que ela vai Com mais ou menos conforto Ela aguenta toda a porrada Mas te garanto Toda a porrada que ela levar Tu vais levar também Basicamente Esse é o conceito de gravel Colocar uma bicicleta de estrada Sem qualquer suspensão A andar em estradas estragadas Ou em trajetos estragados Isto significa que Qualquer merdice que tu apanhas no terreno Tu vais sentir Mas dentro do desconforto Portanto uma bicicleta de gravel A topstone Tem algo Que torna a coisa menos desconfortável Um ponto de torção Que te ajuda A tornar a coisa desconfortável Um bocadinho mais confortável Mas só um bocadinho E estamos a falar do Kingpin Mas Bruno O que arraia é o Kingpin 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 O Kingpin É isto Basicamente O sistema Kingpin Aproveita a torção natural Da própria fibra de carbono Para te dar um poder de absorção de impactos De até 35 milímetros De torção A vantagem é que tens ali um mini amortecedor Sem o peso de uma suspensa normal Sem manutenções Um ponto de torção Para tornar as viagens longas Um bocadinho mais cómodas Ou para teres mais gripe Numa situação Um pouco mais técnica Isso faz com que Relativamente a outros modelos De outras marcas A torne numa das mais confortáveis Do mercado Sem perderes a rigidez necessária Em outras situações Agora Será que funciona? Eu consegui filmar isto Não sei se é o suficiente Mas Pela minha experiência Aquilo que eu senti E em comparação relativamente Ao modelo que eu testei no início do ano Eu achei-a Um bocadinho mais confortável Mas Dentro do desconfortável E pronto Basicamente Esta é a minha nova bicicleta Queria partilhá-la com vocês Com isto Uma coisa é certa Não vou abandonar o BTT O BTT é uma coisa que eu gosto de fazer Esta bicicleta é para outras aventuras Outros trajetos Algumas viagens possivelmente Que eu trarei aqui ao canal Em futuros vídeos É um conceito É um conceito que possivelmente Relativamente a um tema ou outro Eu irei trazer ao canal Mas Mantendo aquilo que eu gosto de fazer Que é BTT E vídeos Por isso já sabem Façam like Subscrevam Morraça Naquele sino E vemos-nos No próximo vídeo Ou no próximo episódio Como vocês quiserem Agora Vou cozer este E vou editá-lo Ali Boas pedaladas A vantagem é que tens ali um mini amortecedor Sem o peso e uma suspensão normal A cabula A cabula A cabula caiu Vamos pôr aqui a cabula A cabula A cabula Aí a cabula E se eu tivesse isto tudo na cabeça Era para aí o projeto pedal